Cocomelon Sistema Solar Sistema Solar Gente seco é seu ar Todos eles seguem girando Vão orbitando o nosso sol Sistema Solar é o nome Pois no centro está o sol A Terra é o terceiro E também é o nosso lar Tem a lua aqui ao lago Água e ar pra respirar Todos eles seguem girando Vão orbitando o nosso sol Sistema Solar é o nome Pois no centro está o sol O quinto planeta é Marte É todo vermelho, sim Enviamos sondas lá pra ver Por que ele é assim Todos eles seguem girando Vão orbitando o nosso sol Sistema Solar é o nome Pois no centro está o sol Júpiter é muito grande E de gases ele é Tem sessenta e sete luas Conte todas se quiser Todos eles seguem girando Vão orbitando o nosso sol Sistema Solar é o nome Pois no centro está o sol Outro grandão é Saturno O planeta dos anéis São de gelo, de poeira E de outras coisas mais Todos eles seguem girando Vão orbitando o nosso sol Sistema Solar é o nome Pois no centro está o sol E o sétimo é Urano Feito só de gelo e gás Gira sim de lado Pois foi atingido um tempo atrás Todos eles seguem girando Vão orbitando o nosso sol Sistema Solar é o nome Pois no centro está o sol O oitavo é Netuno Um planeta todo azul Muitos ventos e ciclones E faz frio de norte a sul Todos eles seguem girando Vão orbitando o nosso sol Sistema Solar é o nome Pois no centro está o sol Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no céu pequenininha Solitária e com luz Pelo céu com sua luz Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenininha Solitária e com luz Pelo céu com sua luz Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com sua luz Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com sua luz Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Lá no céu, pequenininha Lá no céu Lá no céu Não, minha querida, você ainda não pode Não tem problema, você pode vir sim Remem seu barquinho, remem sem parar Um, dois, um, dois, até o tesouro achar Remem o seu barquinho, remem sem parar Vão flutuando, remando e cantando até o tesouro achar Remem seu barquinho, remem sem parar Um, dois, um, dois, até o tesouro achar Remem seu barquinho, remem sem parar Vão flutuando, remando e cantando até o tesouro achar Remem seu barquinho, remem sem parar Um, dois, um, dois, até o tesouro achar Remem seu barquinho, remem sem parar Vão flutuando, remando e cantando até o tesouro achar É muito bom Isso, isso é Eu olho pra cima e vejo planar Uma gaivota no céu a voar Subindo e descendo, plá, plá, plá Eu faço como ela, plá, plá, plá Carangueja Eu olho pro chão e vejo o que eu vi O caranguejinho dançando pra mim De um lado pro outro, clic, clic, clac Eu faço como ele, clic, clic, clac Esses são bichos que moram aqui Novos amigos que eu conheci Esses são bichos que moram aqui Eu gosto muito daqui Ostra Eu olho na água e a ostra tá ali Parece que canta um dó, ré, mi Abrindo e fechando, clap, clap, clap Eu faço como ela, clap, clap, clap Tartaruga E lá na beira, indo pro mar A tartaruguinha que vai nadar Mexe as patinhas, chua, chua, chua Eu faço como ela, chua, chua, chua Golfinho E bem lá no fundo eu vejo brincar Golfinhos que nadam pra lá e pra cá Pulam e giram, splish, splish, splash Eu faço como eles, splish, splish, splash Esses são bichos que moram aqui Novos amigos que eu conheci Esses são bichos que moram aqui Eu gosto muito daqui Vamos ao ar livre brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time e competir Vamos nos divertir Subir na bola e pular De pressa até ganhar Subir na bola e pular De pressa até ganhar Vamos ao ar livre brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time e competir Vamos nos divertir Pegar a corda e puxar Puxar o quanto aguentar Pegar a corda e puxar Puxar o quanto aguentar Vamos ao ar livre brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time e competir Vamos nos divertir Entrar num saco e pular De pressa até ganhar Entrar num saco e pular De pressa até ganhar Vamos ao ar livre brincar Vamos ao ar livre brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time e competir Vamos nos divertir Pegar um saquinho e jogar Tentando sempre acertar Pegar um saquinho e jogar Tentando sempre acertar Tentando sempre acertar Vamos ao ar livre brincar Vamos ao ar livre brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time e competir Vamos nos divertir Pegar o bastão e correr Tentando sempre acertar 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 Vamos nos divertir Eles saltam e pulam Pra cima e pra baixo Pra frente e pro alto E jogam água pro lado O irmão maior pula O pequeno também Porém não pula tão alto assim Eles saltam e pulam Pra cima e pra baixo Pra frente e pro alto E chegam ao outro lado O irmão maior pula O pequeno também Porém não pula tão alto assim Eles saltam e pulam Pra cima e pra baixo Pra frente e pro alto E jogam água pro lado Lá na lagoa Os girinos estão Eles crescem, viram sapos E então Eles saltam e pulam Pra cima e pra baixo Pra frente e pro alto E jogam água pro lado Pulando com o sapo Não faz Mas sempre em frente e não pra trás Lá na lagoa Os girinos estão Os girinos estão E esperar e esperar pra ver Capos saltam e pulam Pra cima e pra baixo Pra frente e pro alto E chegam ao outro lado A lagoa A lagoa A lagoa A lagoa Esquerda E a peg way Veja Pai Пai A lagoa Na mochila Voltar pra escola é bom Ponho os lápis aqui nesse bolso Voltar pra escola é bom Ponho meu lanche na lancheira Voltar pra escola é bom Visto minhas calças e minhas meias Voltar pra escola é bom Voltar as aulas, voltar as aulas É dia de voltar Vou aprender e vou brincar É dia de voltar Pego a mochila sem demorar Voltar pra escola é bom De sapatos novos eu vou Voltar pra escola é bom Vou pintar e desenhar Voltar pra escola é bom Vou dançar e vou cantar Voltar pra escola é bom Volta as aulas, volta as aulas É dia de voltar Vou aprender e vou brincar É dia de voltar Oi! Oi! Eu já sei o ABC Ir pra escola é bom Já sei contar Um, dois, três Ir pra escola é bom Meus amigos encontrar E pra escola é bom Eu me divido sem parar Ir pra escola é bom Volta as aulas, volta as aulas É dia de voltar Vou aprender e vou brincar É dia de voltar As formiguinhas de uma e numa vão marchar As formiguinhas de uma e numa vão marchar Enquanto marcham sem medo Um pequeno chupou o dedo E vão marchando pelo chão Pra fugir da chuva que vem Bum, 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 bum As formiguinhas de duas em duas vão marchar As formiguinhas de duas em duas vão marchar Marchando lado a lado Uma arma ou um sapato E vão marchando pelo chão Pra fugir da chuva que vem Bum, 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 bum As formiguinhas de três em três vão marchar As formiguinhas de três em três vão marchar E uma subiu um galho pra tentar achar um atalho E vão marchando pelo chão Pra fugir da chuva que vem Bum, 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 bum As formiguinhas de quatro em quatro vão marchar As formiguinhas de quatro em quatro vão marchar E a pequena com coragem se adiantou pra dar passagem E vão marchando pelo chão Pra fugir da chuva que vem Bum, 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 bum As formiguinhas de cinco em cinco vão marchar As formiguinhas de cinco em cinco vão marchar E uma olhou pro céu e viu a gota de água que caiu E vão marchando pelo chão Pra fugir da chuva que vem Bum, 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 bum As formiguinhas de seis em seis vão marchar As formiguinhas de seis em seis vão marchar E uma esticou os dedos pra pegar alguns gravetos E vão marchando pelo chão Pra fugir da chuva que vem Bum, 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 bum As formiguinhas de sete em sete vão marchar E no meio da confusão Uma delas então encontram o limão E vão marchando pelo chão Pra fugir da chuva que vem Bum, 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 bum As formiguinhas de oito em oito vão marchar As formiguinhas de oito em oito vão marchar Então uma delas viu caindo uma flor E achou tão lindo E vão marchando pelo chão Pra fugir da chuva que vem Bum, 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 bum As formiguinhas de nove em nove vão marchar As formiguinhas de nove em nove vão marchar E uma estranhou a demora Olhou e viu que já era hora E vão marchando pelo chão Pra fugir da chuva que vem Bum, 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 bum As formiguinhas de dez em dez vão marchar As formiguinhas de dez em dez vão marchar No formigueiro o grupo chegou E uma parou e falou Acabou! E marcharam pelo chão Pra fugir da chuva que vem Bom, 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 bom No verão as formigas trabalhavam Pra comida poder estocar Enquanto isso a cigarra tocava E cantava sem se preocupar Fá de dadi, dadu, dadi, dadu Fá de du, di, dadei, di, dadi Vou cantar pois o sol está brilhando E à noite eu vou me divertir No outono as formigas trabalhavam E a cigarra não quis nem saber Mas as formigas então lhe disseram No inverno não vai ter o que comer Fá de dadi, dadu, dadi, dadu Fá de du, di, dadê, dadi Lá em cima o sol sempre brilha E por isso eu vou me divertir Finalmente chegou o inverno E o frio era de congelar Sol nevava e o sol era fraco A cigarra começou a pensar Fá de dadi, dadu, dadi, dadu Fá de du, di, dadê, deda, di Tô com frio, tô molhado e com fome Eu devia ter me preocupado mais Ele foi até o formigueiro Com vergonha e cansado de andar Só que as formigas foram bondosas E deixaram a cigarra entrar Fá de dadi, dadu, dadi, dadu Fá de du, di, dadê, deda, di A cigarra aprendeu que trabalho Deve vir antes de se divertir Amo as montanhas Eu amo as encostas Amo os narcisos As flores tão viçosas E uma fogueira Quando a noite cai Bumbiara, bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bum J.J. J.J. Amo as margaridas E amo os animais O cheiro do inverno Que essa brisa traz Eu amo as árvores Que brilham sobre o sol Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bum Ei, crianças! Amo os correntes Amo os correntes Eu amo as borboletas Amo os elefantes E olhar as silhuetas E as nuvens brancas Lindas lá no céu Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara Vem cantar pra mim Bumbiara, Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Amo as montanhas Eu amo as encostas Amo os arcisos As flores tão viçosas E uma fogueira A conta da noite cai Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara 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 Vou viar a mão Deixa a gente tão feliz Dividir Deixa a gente tão feliz Assim aprendemos a cuidar de alguém Dividindo entendemos respeito também Dividir Dividir Por favor Dividir Deixa a gente tão feliz Dividir Deixa a gente tão feliz Assim aprendemos a cuidar de alguém Dividindo entendemos respeito também Dividir 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 Por favor Sim Tá bom Dividir Deixa a gente tão feliz Dividir 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 Deixa a gente tão feliz Assim aprendemos a cuidar de alguém Dividindo entendemos respeito também Dividir Dividir Vamos dividir Vamos dividir Por favor Sim Tá bom Tá bom Dividir 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 Deixa a gente tão feliz Dividir Cuidar de alguém Dividir Entendemos Respeito Também Dividir Dividir Por favor Dividir Dividir Depois da obrigação De brincar Ou de sair É preciso Uma ação Antes de Partir Espere Pare e pense Há bichinhos que você Não vê Lave, lave Lave as mãos Deixe a espuma agir Espregue, espregue De montão Estão limpas Pode ir Depois da obrigação De brincar Ou de sair É preciso Uma ação Antes de Partir Espere Pare E pense Não esqueceram de nada Não Lave, lave Lave as mãos Deixe a espuma agir Espregue, espregue De montão Estão limpas Mas pode ir Depois da obrigação De brincar Ou de sair É preciso Uma ação Antes de partir Espere, pare e pense Sim Há bichinhos Há bichinhos Há bichinhos que você não vê Lave, lave, lave as mãos Deixe a espuma agir Espregue, espregue De montão De montão Estão limpas Pode ir Não se esqueceram de nada Não se esqueceram de nada Não se esqueceram de nada Lave, lave, lave as mãos Deixe a espuma agir Espregue, espregue De montão Estão limpas Pode ir Estão limpas e Meus Apropos grandma